Agora, o Ralf tem uma dúvida muito importante, que ele gostaria de pedir ajuda de todo mundo que assiste a live. Por favor, Ralf. Ele esqueceu já duas vezes, então eu fiz questão de anotar aqui, ó. Caso do Ralf na minha listinha. Vou tirar aqui. Oi lá, pessoal. Oi lá. Faça o seu pedido, sua ajuda. Eu tô com um pequeno problema no meu carro, Julio. Peraí, pequeno... Problema. Não, fala sério, meu. Tô com um pequeno problema no meu carro. Então, mecânico de plantão, né? Eu vim pedir ajuda para os loopers, tá? Tá. Ele fez um... Tá bom. Tá, eu vou... Enquanto vocês anotam aí o meu Instagram... Tá, esse aí tá meu Instagram. Então, eu quero uma pequena ajuda de vocês, por causa de um problema no meu carro. Cara, veio com o GC dele. Eu tô com o problema do meu carro, certo? Mas o que ajuda você quer? Hã? Então... Eu tenho um Palio... Você não quer Pix, não, né? Não, não é Pix. Eu preciso da peça do mecânico funcionar. Ele quer encontrar uma peça. Ele quer indicações de onde encontrar a peça. É. Então, vamos lá, gente. Você, meu amigo... Você, meu amigo, que é dono de autopeças... Ou conhece alguém. Ou conhece alguém. Ou é mecânico de carro. Atenção. Principalmente Fiat. Atenção. Fiat Palio. Fiat Palio 97 1.5. Um brinco. Brinco. Não tô vendendo. O único dono que não tem interesse em vender. É terceiro dono aí. É terceiro dono. Quanta cara. Terceiro dono. Terceiro dono. Não, eu não tô vendendo. Não tô vendendo. Eu quero botar o carro... Não quero vender. Não quero vender. Eu quero botar o carro pra funcionar. Porque, assim... Eu fiz o câmbio dele. Fiz o câmbio. Troquei o kit. Serve desmanche? O plano não serve desmanche. Não, não. Não, não. Não tá desmanche, não. Tá inteirão. Não, não desmanche pra você conseguir a peça. Quebrei já. Se a peça estiver nova... Quebrei. Se a peça estiver nova... Pai, fala... Deixa eu falar... Deixa eu falar. Vai anotando aí o meu Instagram. Fala, homem. Qual o problema do carro? O Thiago falou. Trabalho em funcionar a Fiat. Vou tentar te ajudar. Thiago, Thiago. Presta atenção, meu amigo. É o seguinte, ó. Vê só. É o seguinte. Eu tô com um problema nos dois cabos que conectam a alavanca no câmbio. Alavanca do quê? É do câmbio. Alavanca do câmbio. Alavanca do câmbio. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Que não funciona. Que na segunda, terceira marcha já solta o cabo. Entendeu? Eu tô com um problema desse cabo. Paguei mais de cinco mil reais pra fazer o câmbio, fazer um monte de coisa. Cinco mil reais do meu carro. Kit. É o valor do carro. É o valor do carro. É o valor do carro. Mas é o carro. Eu gosto do carro. Gosto pra caramba. Eu tenho uma relação. Você não quer vender ele? Eu não quero. Terceiro dono. Terceiro. Um Palio 97, eu acho que tem gosto. Não, ponto cinco. O carro é muito bom. Um ponto cinco, ele anda pra caramba. Você ia vender por conta se fosse vender. É, eu não sei, mas... Não é o caso, é? Não é o caso. Não é o caso, pô. Eu uso o carro, eu gosto do carro, eu necessito do carro. Eu só preciso desses dois cabos. Você, meu amigo, que sabe onde tem cabo original Palio 97 1.5, os dois cabos de tração do câmbio. Esse problema é real. O Ralf tá indo a pé pra casa todo dia. Todo dia. Tá vindo indo a pé. Então, ó, quem puder ajudar tá aqui, ó, o Instagram dele. Manda lá, manda mensagem lá. Você tem informação onde compra esse negócio? Fala sério. É, mas eu quero cabo original, porque o genérico não presta. É perigoso pra caramba. Ele solta, quebra, não sei porquê. Porque no mercado tem esse tipo de cabo ruim. Beleza. Muito obrigado pelo espaço. Tá feito o apelo. Tá feito o apelo. Agora senta ali e fica de olho no chat que estão comentando aqui algumas dicas aí pra você. Valeu. Obrigado. Dá uma olhadinha lá. Bom, vamos seguindo aqui com... Ai, caiu. Ele fez assim com... Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui.